E passa reto lá atrás. Aparentemente um enrosco com o Enzo Elias. Mais forte a pancada, hein? Vamos combinar. Olha isso! Olha onde foi. Bom, aí a gente tem um barranco. Isso é a barreira do outro lado. Isso explica porque tem pneu no carro do Cacabueno, né? Aí esse morro que a gente tem ali, esse morro deve ter o quê? Uns 2 metros e meio de altura? 3 metros? Por aí. 3 metros, vai. Os pneus voaram por cima ali do barranco, que é justamente onde separa, né? A curva 2 com a saída do laço. O companheiro, acho que foi o Enzo Elias, estava por dentro. Eu fui passar ele por fora e ele deu um... Chegou pra lá e acabou que eu fui na sujeira e o carro foi reto antes da curva e destruiu. Bom, mas você está bem. Tudo ótimo.